Olá meus amigos, olá minhas amigas do Legislação Integrada, aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 762 do STJ, informativo repleto de decisões muito importantes. Antes de começar aquele convite de sempre para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, não deixa de ativar o sininho para ficar sabendo das notificações, de nos seguir no Instagram, arroba legislação__integrada, onde temos novidades diariamente e o mais importante de todos os convites, acesse legislaçãointegrada.com.br lá você vai conhecer o Clube da Lei, que é um clube de membros que te dá acesso a todos os nossos planos de leitura, que são planos por carreira e por edital e também a todos os materiais que integram a Lei C, que é a jurisprudência e são semanalmente atualizados. Então, tudo o que você precisa para o estudo completo, atualizado, organizado e dinâmico de Lei C, que é a jurisprudência. Então, vem para o nosso clube que eu te aguardo. Sem mais delongas, então vamos para o primeiro julgado do dia, que é da Corte Especial do STJ e foi inserido na Constituição Federal. Destaque da seguinte forma, a superveniente aposentadoria da autoridade, detentora do foro por prerrogativa de função, cessa a competência do STJ para o processamento e julgamento do feito. Então, vamos lá. O plenário do STF, ele já firmou há muito tempo, em sede de repercussão geral, foi inclusive o recurso extraordinário 549-560, a seguinte tese. O foro especial por prerrogativa de função não se estende a magistrados aposentados. Então, suponha que esse magistrado é, por exemplo, um desembargador de TJ. Então, ele está naquele rodo 105, inciso 1, alinhado à Constituição, que dentre os indivíduos que foram por prerrogativa de função no STJ. Ele se aposentou no correr da ação penal. O que acontece com o processo dele? Vai ser remetido para o primeiro grau de origem são. Mais recentemente, inclusive, na DI 6513, a questão foi objeto de apreciação de novo pelo STF e, mais uma vez, se reiterou esse entendimento de que a aposentadoria do detentor de foro vai cessar essa regra excepcional de competência. Então, a competência passa a ser do juiz de primeiro grau de jurisdição. Mas, professor, o processo já está correndo. Mesmo assim, ele vai ser remetido para o primeiro grau? Vai sim, viu, gente? Vai ser remetido para o primeiro grau. Próximo julgado é da primeira sessão do STJ. Foi inserido na Lei nº 8.213, de 91, que é a Lei dos Planos e Benefícios do Regime Geral de Previdência Social. E o destaque ficou da seguinte forma. A sentença trabalhista homologatória de acordo somente será considerada em início válido de prova material para fins do artigo 55, parágrafo 3º da Lei nº 8.213, de 91, quando fundada em elementos probatórios contemporâneos aos fatos alegados, aptos a evidenciar o exercício da atividade laboral, o trabalho desempenhado e o respectivo período que se pretende ter reconhecido em ação previdenciária. O que é que diz o 55, inciso 3? Que a comprovação do tempo de serviço para fins dessa lei, mediante justificativa administrativa ou judicial, observado o disposto no artigo 108, só produzirá efeito quando for baseada em início de prova material contemporâneo dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior, caso fortuito, na forma prevista no regulamento. Então, aqui, só para você entender na prática o que está acontecendo, o indivíduo está querendo o reconhecimento de um tempo de trabalho em regime especial. Então, por exemplo, ele quer uma aposentadoria especial rural e ele quer que esse tempo de serviço, que esse tempo trabalhado, melhor dizendo, como trabalhador rural, seja reconhecido para esses efeitos. Acontece que, nesse caso concreto aqui, especificamente que a gente está tratando, você tem uma sentença trabalhista, que essa sentença foi meramente homologatória de um acordo celebrado, onde, nesse acordo em sede de reclamação trabalhista, se reconhece a existência de um trabalho rural. Então, veja só que situação problemática, caso essa sentença, meramente homologatória, sem uma instrução processual, simplesmente pudesse averbar um tempo de serviço como trabalhador rural para fins previdenciários. Isso seria o que? Um estímulo às fraudes, porque você simplesmente simularia ações judiciais com o objetivo de homologar acordos, determinando que determinado indivíduo trabalhou no campo, e aí esse indivíduo pegaria esse tempo, averbaria, e olha só que legal, se aposenta no cabo de inchada, como se fala, se aposenta com benefício previdenciário em virtude de uma atividade urícola. Isso daí faz sentido dentro da nossa lógica? Não, não faz. Inclusive, esse dispositivo, do artigo 55, parágrafo 3º, ele já foi declarado constitucional pelo STF, e existe uma súmula do STJ, a súmula 149, a prova exclusivamente testemunhal, não basta a comprovação da atividade urícola para efeito de obtenção de benefício previdenciário. Então, esse acordo trabalhista que foi firmado, ele vai servir inter partes, você vai reconhecer ali que, de fato, existe um crédito trabalhista entre reclamante e reclamado, beleza, mas isso daí não vai imediatamente fazer com que esse tempo seja averbado para fins de recebimento de um benefício previdenciário como trabalhador rural. Próximo julgado do dia inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma, a apresentação de nova prova é um vício recisório quando, apesar de preexistente ao julgado, não foi juntada ao processo originário pelo interessado, por desconhecimento ou por impossibilidade. O que é uma ação recisória, gente? Uma ação recisória é uma ação autônoma que visa impugnar uma sentença já transitada em julgado. Então, artigo 966, a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando? Aí nós temos o inciso sétimo, obtiver o autor posteriormente ao trânsito em julgado prova nova, cuja existência ignorava, ou de que não pôde fazer uso capaz por si só de lhe assegurar pronunciamento favorável. Veja que situação extraordinária, né? Existe uma sentença já transitada em julgado e essa sentença vai poder ser rescindida. Por quê? Porque depois de transitada em julgado, o indivíduo teve acesso a uma prova nova que ele não conhecia e essa prova por si só ela é capaz de modificar o resultado desse julgamento. Forte, né? A gente vê que é algo extraordinário. Só que aqui, nesse caso concreto, o indivíduo, ele já sabia que um documento existia, inclusive na petição inicial ele trouxe ali uma referência à existência desse documento, dizendo, olha, existe um documento que prova meu direito, mas ele não juntou esse documento e ele também não disse por que que ele não juntou ele não disse olha, eu não tenho olha, eu procurei e não consegui ele não disse ele simplesmente disse olha, o documento existe ele prova meu direito mas não juntou o documento. Ele teve, posteriormente, uma sentença desfavorável e aí transitou em julgado e aí o que é que ele fez? Ele pediu a rescisão dizendo, olha, tá aqui, esse documento aqui por si só prova que eu tenho direito então, por gentileza senhor juiz rescinda essa decisão e profira uma nova com base nesse documento que eu estou lhe apresentando e o juiz disse o que? O juiz disse, moço se você já sabia desse documento ele não é um documento novo você não me trouxe nenhuma justificativa para não trazer esse documento antes inclusive você confessa na sua petição inicial que você já tinha conhecimento desse documento antes da propositura da ação pelo menos no momento da propositura da ação então, realmente isso não é um documento novo então, gente documento novo ele não necessariamente tem que ter sido criado após a sentença após o processo mas ele tem que ser um documento que você não teve acesso antes do processo você o ignorava ou você realmente não tinha como obtê-lo você sabia que ele existia mas você não sabia onde esse documento estava como conseguir e por algum motivo você depois que a ação já transitou julgado conseguiu esse documento então, aí nesse caso ok você pode rescindir a coisa julgada mas se você já na petição inicial disse que tinha conhecimento da existência e não disse porque que não juntou aí, infelizmente você perdeu o seu direito o próximo julgado é da segunda sessão do STJ e foi inserido na lei de falências lei nº 11.101 de 2005 destaque da seguinte forma o juízo da recuperação judicial não pode anular ou simplesmente desconsiderar ou suspender os atos de constrição determinados pelo juízo da execução fiscal porque o novo regramento da questão exige dele postura proativa cooperativa que também contemple os interesses da fazenda pública somente se opondo aos atos constritivos de forma fundamentada e razoável amigos aqui é uma divergência que existia antes da lei 14.112 de 2020 qual era essa divergência suponha que existia uma empresa em recuperação judicial mas que essa empresa também tinha dívidas tributárias mais que normal padrão uma empresa que está em recuperação judicial quem ela mais deve dever provavelmente é o Estado então muito normal que ela sofra execução fiscal qual era a divergência a quem caberia os atos de constrição patrimonial nesse caso ao juízo da execução fiscal ou ao juízo da recuperação judicial e aí como eu disse tinha posição de ambos os lados mas o artigo 6º parágrafo 7º b inserido pela lei 14.112 de 2020 acabou por superar essa divergência esse dispositivo diz olha existe uma execução fiscal contra empresa de recuperação judicial vai competir ao juízo da execução fiscal determinar ato de construção judicial sobre bens da recuperanda mas posteriormente o juízo de execução fiscal pode fazer um juízo de controle desse ato para determinar a substituição dos atos de construção que recaiam sobre esses bens de capital que são essenciais para a manutenção empresarial até o encerramento da recuperação judicial resumindo quem vai realizar o ato de construção patrimonial é o juízo da execução fiscal mas posteriormente o juízo da recuperação judicial pode efetuar um controle desse ato que foi primeiramente tomado pelo juízo da execução fiscal então qual é a atitude que esse juízo da execução fiscal deve tomar ele deve determinar o ato constritivo e remeter posteriormente isso ao juízo da recuperação judicial e se ele não fizer isso professor o que deve ser feito pela empresa aí a empresa deve informar ela mesma ao juízo da recuperação judicial o que foi feito pelo outro juiz da execução fiscal e aí diante dessa informação o juiz da recuperação judicial deve agir certo ele deve agir mas ele pode simplesmente desconsiderar essa constituição ele pode simplesmente anular suspender o ato que foi praticado pelo juiz da execução fiscal não ele não pode porque ele não pode porque gente vamos lá em primeiro lugar a fazenda pública não perde os seus privilégios na recuperação judicial o crédito tributário não perde sua autonomia enfim esse crédito continua existindo normalmente e o parágrafo 7b do artigo 6º da lei de falência ele traz a necessidade de uma de uma ação colaborativa entre o juízo da execução fiscal e o juízo da recuperação judicial então ele não pode simplesmente anular desconsiderar ele tem que formular uma proposta alternativa que vai trazer a satisfação do crédito mas que por outro lado não vai inviabilizar o prosseguimento dessa recuperação judicial então essa é a tarefa não existe aqui uma hierarquia na lógica não é colocar o juiz da recuperação judicial acima da execução fiscal e dizer que ele vai controlar aquela ação podendo simplesmente anular desconsiderar não é por aí a lógica que é de colaboração então cabe ao juízo da recuperação judicial readequar ver de que forma ele vai fazer isso sem prejudicar a recuperação da empresa que está ali naquele procedimento próximo julgado do dia também inserido na lei de falências lei número 1101 de 2005 destaque da seguinte forma havendo manifestação do juízo da recuperação judicial no sentido de que determinado crédito não integra o patrimônio da recuperanda ou não está submetido aos efeitos da recuperação judicial cabe ao juízo aqui vinculado à conta judicial em que depositado este crédito ultimar os atos de pagamento então vamos lá a gente sabe que existem os créditos concursais o que é um crédito concursal é aquele que faz parte da recuperação judicial e existem os créditos extraconcursais que são quais créditos aqueles que não fazem parte da recuperação judicial então esses créditos vão ser pagos normalmente não existe aqui uma nova ação da dívida a empresa continua devendo e continua tendo que pagar da forma que foi originalmente contratada e aí pergunta-se de quem é a competência para determinar o pagamento desse crédito é do juiz da recuperação judicial não é do juiz cível do juiz comum que vai tratar daquele caso específico e aqui a gente tem uma situação muito específica imagina que existe um valor depositado em uma conta judicial numa vara cível normal e existe um questionamento no sentido de que esse crédito seria concursal e esse valor pertenceria à empresa em recuperação judicial então esse crédito não poderia ser sacado pela empresa credora já que em tese aqui conforme se argumenta nessa ação se argumentava esse crédito seria da empresa em recuperação judicial e seria um crédito concursal e aí essa demanda foi levada ao juízo da recuperação e o juízo da recuperação disse não nem acrédito concursal nem integra o patrimônio da empresa em recuperação judicial e aí o indivíduo foi lá e protocolou a petição beleza pois então expede aí um alvará para poder sacar já que você está dizendo que não é com você que não é aqui na recuperação e o juízo disse como assim expede o alvará eu não estou dizendo que isso aqui não faz parte da recuperação o que você quer pedindo aqui na recuperação judicial expedição de alvará isso daqui esse dinheiro está depositado em uma conta judicial que está vinculada ao processo de número x x x que corre perante a primeira vara cível vá lá no juiz da primeira vara cível e peça a expedição desse alvará peça que esse valor seja seja depositado na sua conta tem nada a ver com isso basicamente foi isso que o juiz da recuperação judicial falou aqui próximo julgado do dia da primeira turma do STJ foi inserido na lei 8080 de 90 lei do SUS sistema único de saúde e o destaque aqui ficou da seguinte forma nas demandas em que se alega desequilíbrio econômico financeiro de contrato ou convênio firmado com hospitais particulares para entrega de serviços de saúde em caráter complementar o polo passivo deve ser composto necessariamente pela união e o contratante subnacional o estado ou município então isso daqui pode causar aqui uma certa dúvida porque a gente sempre pensa assim ah é uma ação por exemplo que trata de sei lá fornecimento de medicamento no âmbito do SUS ação que trata de internação no âmbito do SUS contra quem pode ser proposta aí você vai dizer contra qualquer dos entes isolado ou cumulativamente não é assim normalmente só que aqui não é disso que se trata aqui trata aqui é um hospital particular que ele atende pelo SUS em virtude de um convênio e ele está dizendo olha existe aqui um desequilíbrio econômico financeiro no nosso contrato no contrato do meu hospital com o estado por exemplo e aí ele precisou propor uma ação requerendo esse reequilíbrio financeiro contra quem ele vai propor a ação a resposta é ele vai propor a ação contra estado e união se fosse um convênio com o município ele ia propor a ação contra município e união por quê? porque a definição de critérios e valores para a remuneração dos serviços prestados no âmbito da saúde complementar é de competência da direção nacional do SUS então nesse panorama é evidente que existe uma legitimidade parcela da união em lide que vai reivindicar uma revisão da tabela de valores do SUS e você diz olha esse valor está defasado quem foi que fez a tabela desse valor? olha essa tabela foi feita de acordo com uma direção nacional ou melhor foi feita pela direção nacional do SUS portanto quem é que vai ser legítimo aqui vai ser a união mas meu convênio não é com a união meu convênio é com o estado tá bom então faz sentido a situação tem que ser contra o estado e união ah mas eu quero propor essa ação só contra o estado então só contra a união não não pode tem que propor contra a união por esse motivo que nós já trouxemos e também contra o estado ou contra o município que é o ente com o qual se realizou esse contrato ou convênio próximo julgado do dia é da terceira turma do STJ e ele foi inserido na lei 9514 de 97 que é a lei do sistema financeiro imobiliário o destaque desse julgado ficou da seguinte forma em operações de financiamento imobiliário garantidas por alienação fiduciária não é possível a flexibilização do percentual da taxa de ocupação do imóvel estabelecido no artigo 37a da lei 9514 de 97 a critério do julgador vamos aqui o que que diz o 37a que o devedor fiduciante pagará o devedor fiduciário ou a quem vier a sucedê-lo a título de taxa de ocupação de imóvel por mês ou fração o valor correspondente a 1% do valor a que se refere o artigo 24 inciso 6 parágrafo único dessa lei computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante até a data que este ou seus sucessores vier a ser emitido na posse do imóvel professor entendi foi nada mas calma que é simples o Joãozinho queria comprar uma casa não tinha dinheiro então ele foi lá no banco e ele realizou uma alienação fiduciária então o que que ele fez ele comprou essa casa mas essa casa ela vai ser paga através de um financiamento bancário e enquanto essa casa ainda estiver sendo pago quem é o proprietário da casa é o banco é o credor fiduciário posteriormente quando ele quitar essa casa essa propriedade fiduciária deixa de existir e o devedor fiduciante vai passar a ter a propriedade plena ah legal interessante e se por um acaso o Joãozinho nesse meio tempo parar de pagar nesse meio tempo se o Joãozinho parar de pagar ele vai ser executado de acordo com o procedimento que está aqui na lei 9514 de 97 inclusive você pode dar uma olhada no nosso material que a gente traz bem direitinho de uma forma bem simplificada como é que acontece esse procedimento até que em um determinado momento vai existir a consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante então ele não pagou em um determinado momento ele vai perder aquele direito que ele tem sobre o imóvel e essa propriedade vai ser consolidada em nome do banco o banco é quem aqui é o credor fiduciante e aí imagina que o Joãozinho mesmo assim não quis sair da casa diz não saio e por conta disso ele passou um mês dois meses três meses um ano dois anos na casa até que conseguiram retirar ele lá de dentro qual vai ser o efeito disso o efeito disso é que para cada mês que o Joãozinho ficar lá ele vai ter que pagar um por cento do valor do imóvel a título de taxa de ocupação então o imóvel vale trezentos mil reais todo mês o Joãozinho vai dever um por cento é pesado hein gente é pesado porque normalmente o valor de um aluguel é em torno de meio por cento do valor do imóvel então se uma casa vale trezentos mil normalmente o aluguel seria ali algo em torno de quinhentos desculpa de mil e quinhentos reais nesse caso aqui é três mil então olha só é realmente para o Joãozinho ir embora né Joãozinho você está aqui ocupando o que é dos outros então vai embora pergunta-se é possível que o juiz veja essa taxa e diga não está pesado vamos reduzir aqui essa taxa para meio por cento é possível não não é possível tá não é possível por quê porque essa taxa está prevista em lei nesse valor mas aí o advogado do Joãozinho disse olha excelência mas pelo artigo 402 do código civil as perdas e danos são devidas ao credor naquilo que ele efetivamente perdeu e razoavelmente deixou de lucrar e como a gente está aqui em uma lógica consumerista então nós devemos aplicar nesse caso concreto a lei mais benéfica para o consumidor então vamos aplicar aqui aquilo que está no código civil a regra geral vamos ver o que ele perdeu o que ele razoavelmente deixou de lucrar que vai ser mais ou menos meio por cento que era um valor de um aluguel enfim vamos por aí vamos diminuir essa carga em cima do Joãozinho e o juiz disse não não vamos diminuir a carga em cima do Joãozinho porque a lei aqui é específica pelo princípio da especificidade a lei 951497 é aplicável a esse caso concreto e não o código de defesa do consumidor nesse caso específico então portanto não é possível ao juiz reduzir ou aumentar enfim aplicar qualquer outro valor ou a título de taxa de ocupação que não esse 1% que está lá na lei 9514 de 97 próximo julgado do dia foi inserido no código civil e o destaque ficou da seguinte forma é possível a modificação do lado de referência de criança sob guarda compartilhada para o exterior distinto daquele em que reside um dos genitores gente aqui fala sobre guarda compartilhada e aí nós sabemos que desde 2014 a regra no direito brasileiro é a guarda compartilhada isso daí foi uma novidade da lei 13058 de 2014 antes a regra era a guarda unilateral e a guarda compartilhada era em situações excepcionais quando se demonstrasse que de fato existia ali um certo grau digamos assim de maturidade entre os pais para que eles pudessem tomar as decisões de forma compartilhada em relação ao filho acontece que até hoje ainda existe muita dúvida sobre o que é essa guarda compartilhada porque muita gente confunde às vezes por exemplo com a guarda alternada existem também muitas vezes dúvidas sobre como se dá a moradia do filho mas gente que fique muito clara a moradia do filho mesmo na guarda compartilhada ela é preferencialmente com um dos pais e não não é aquele filho que fica de mochila indo de um lado para o outro para passar metade do tempo com o pai e metade com o outro ela também não pressupõe que o tempo de convivência com os dois pais vai ser igual até porque normalmente o filho vai ter a residência só com um dos pais e o outro pai vai exercer o seu direito de convivência e também na guarda alternada o que seria uma guarda alternada seria aquela em que quando está com o pai o pai resolve tudo quando está com a mãe a mãe resolve tudo não é assim na guarda compartilhada ambos tem direito de interceder de decidir o que é o melhor para o filho então por exemplo vai escolher a escola quem é que escolhe a escola os dois vai escolher o plano de saúde da criança quem é que vai escolher os dois então os dois tem direito de interferir nesse tipo de escolha vamos aqui para um caso concreto para a gente poder entender especificamente aquilo que nós conversamos aqui no destaque tá Maria 12 anos de idade é filha de Pedro e Isabel como divórcio a criança passou a residir com a mãe não obstante a guarda ser compartilhada pelos pais um ano depois Isabel recebeu uma proposta de emprego no exterior motivo pelo qual pretende se mudar acompanhado da filha Pedro por sua vez não concorda que a filha acompanha a mãe afirmando que tal mudança é incompatível com o regime da guarda compartilhada então olha só que situação interessante Pedro e Isabel moram em Fortaleza vai e aí a Isabel mora com a filha e ela recebeu uma proposta de trabalho na Irlanda para trabalhar na área de TI e aí ela quer ir e Pedro fala não não pode porque aqui é a guarda compartilhada como é que a guarda vai ser compartilhada se a Isabel levar a Maria para morar em outro país e aí é compatível é compatível gente por quê porque a guarda compartilhada não demanda custódia física conjunta e nem convívio igualitário então pode existir guarda compartilhada mesmo que em cidades distintas mesmo que em estados distintos ou países distintos então não existe pelo menos por esse motivo nada que impeça que a Maria vá morar no exterior e leve a filha isso daí não é incompatível com o regime da guarda compartilhada então o o Pedro vai poder continuar tomando decisões acerca da filha vai continuar tendo direito de convivência vai isso daí vai ter que ser reequilibrado naturalmente porque obviamente o Pedro aqui vai ficar em uma situação um pouco mais difícil um pouco não é bem mais difícil vamos ser sinceros mas por outro lado não se pode impedir a Maria de tocar a vida dela de seguir em frente próximo julgado do dia inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma não existe obrigação legal de que a remuneração do depositário seja determinada com base na tabela de custos da Corte Estadual artigo 160 por seu trabalho o depositário ou administrador perceberá a remuneração que o juiz fixar levando em conta a situação do bem ao tempo de serviço e as dificuldades de sua execução tá bom agora eu já sei que o depositário é remunerado já sei que ele é remunerado pelo juiz levando em consideração a situação dos bens o tempo de serviço e a dificuldade de sua execução mas eu ainda não sei o que raios é um depositário gente depositário é um auxiliar da justiça tá lá no artigo 149 do Código de Processo Civil não só ele outros também o escrivão o chefe de secretaria oficial de justiça perito depositário administrador intérprete tradutor mediador conciliador partidor distribuidor contabilista regulador de avarias todos esses são auxiliares da justiça e todos eles são remunerados só que alguns desses aqui são remunerados como? são remunerados através da tabela do tribunal de custas da corte então o tribunal de justiça do estado do ceará ele diz olha quando for contratado aqui o intérprete ele vai receber x reais por cada ato entendeu? um tradutor vai receber x reais por cada folha traduzida então assim esse indivíduo é remunerado o conciliador vai receber tantos reais por cada audiência e o depositário tem como dizer assim ele vai receber tantos reais por cada depósito sim o que o depositário faz? o depositário ele fica com algo durante a pendência de um processo judicial então por exemplo a Maria e João estão discutindo para saber de quem é um carro de quem é uma obra de arte vai de quem é esse quadro do Picasso e aí esse quadro do Picasso vai ficar com João ou vai ficar com Maria? às vezes não vai ficar com nenhum dos dois durante o processo por algum motivo nenhum dos dois confia que fique com ou com o outro então se nomeia um depositário e esse depositário vai ficar com esse bem e ele vai ser responsável pela manutenção desse bem enquanto estiver com ele se João ou Maria ficarem com esse bem eles precisarão ser remunerados para isso? não porque João e Maria já estão ali discutindo pela propriedade desse bem então em tese eles não precisam ser remunerados para permanecer com ele mas se for o Joaquim o terceiro depositário aí sim o Joaquim não tem nada a ver com isso ele vai estar ali exercendo o ônus e ele vai ter que ser remunerado com base na tabela do tribunal? não não com base na tabela do tribunal com base na situação do bem no tempo de serviço na dificuldade de execução então suponha que se trata de uma obra de arte de valor muito caro que essa obra de arte precisa ser depositada em um lugar específico com a segurança com cuidados muito grandes para a manutenção da qualidade dessa obra para que ela não se deteriore então por conta disso escolheram quem? escolheram o Joaquim que é curador de obras de arte que tem um local onde essas obras de arte tem essa segurança ficam muito bem depositadas por isso que escolheram o Joaquim e o Joaquim vai ser remunerado como? de acordo com a demanda então ele vai demonstrar olha eu tenho aqui um custo meu custo aqui no mínimo para manter essa obra em bom estado é esse então não faz sentido que você diga que vai me remunerar de acordo com a tabela de custos do tribunal já que a minha situação é específica então de fato a remuneração aqui tem que levar em consideração a situação concreta e não a tabela de custos que está ali previamente delimitada próximo julgado do dia inserido no código de processo civil destaque da seguinte forma extintos os embargos de declaração em virtude de desistência posteriormente manifestada não é possível sustentar a interrupção do prazo recursal para a mesma parte que desistiu tampouco a reabertura desse prazo a contar da intimação do ato homologatório e gente a verdade é que o advogado deu uma vacilada sem tamanho né vamos criar um exemplo aqui para ilustrar suponha que foi proferido um acórdão em face de um determinado processo e aí o advogado opôs embargos declaratórios qual o efeito dos embargos os embargos tem efeito suspensível e interrompem um prazo para interposição de qualquer outro recurso tá bom só que o que que acontece antes desses embargos declaratórios serem julgados ele foi lá e pediu a desistência e aí beleza pediu a desistência essa desistência foi homologada e depois que a desistência foi homologada o que que ele fez ele pediu reabertura de prazo para apresentação do do recurso cabível que seria aqui um recurso especial extraordinário qual foi a lógica dele foi a de que o que interrompe o prazo é a interposição do recurso e não o julgamento do recurso então para todos os efeitos ele interpôs os embargos declaratórios depois ele desistiu então pelo menos a interrupção do prazo ele deveria ter o STJ entendeu que é assim mesmo que funciona não entendeu não tá ele disse olha se você tivesse aguardado o julgamento beleza após o julgamento você teria novamente o prazo recursal mas você pediu a desistência foi você mesmo que pediu a desistência então se você desistiu do recurso você desistiu também do prazo não houve ali uma interrupção do prazo para a interposição de outro recurso na verdade então já passou esse prazo e aqui existiu um trânsito julgado portanto ele perdeu aqui na verdade o direito de recorrer melhor seria se ele tivesse deixado esse recurso ter sido julgado esses embargos terem sido julgados mesmo que talvez ele tivesse aqui um medo de ser mutado por um embargo protelatório ou algo do tipo mas realmente aqui foi uma sanção muito pior transitou julgado o processo próximo julgado do dia inserido no código de processo civil destaca da seguinte forma a realização do julgamento na modalidade virtual ainda que haja expressa e tempestiva oposição da parte no processo não acarreta a nulidade qual é a questão aqui existe um direito do indivíduo de ter o seu processo pautado em sessão presencial e não em plenário virtual não existe esse direito veja só o que que diz a jurisprudência do STJ da corte especial inclusive não há que se falar em nulidade do julgamento virtual porque ele está em consonância com os princípios da colegialidade da adequada duração do processo e do devido processo legal então não existe aqui um direito do indivíduo de se opor ao julgamento em plenário virtual ao julgamento em modalidade virtual inclusive existia no código de processo civil o artigo 945 parágrafos segundo e terceiro esse artigo ele de fato dava o direito às partes de sem qualquer motivação requerer que o julgamento fosse realizado em sessão presencial acontece que ele foi revogado pela lei 1325 2016 exatamente porque não existia sentido de dar esse direito do indivíduo de simplesmente dizer olha eu quero julgamento presencial para que isso era muito usado na prática o indivíduo ganhava tempo vinha a sessão plenária em modalidade virtual e dizia não mas aqui eu quero presencial então ele às vezes ganhava mais um mês dois meses até mais então para isso que era utilizado e hoje como funciona hoje o advogado até pode requerer a sessão presencial mas aí ele tem que demonstrar por que e nesse caso concreto aqui é mais interessante ainda porque sequer existia pedido de sustentação oral então para que ele queria o julgamento presencial e também vamos lá mesmo em julgamento telepresencial é possível a sustentação oral não precisa estar lá no plenário fisicamente então realmente é um pedido que não se sustenta e aqui fechando a argumentação não existe nulidade sem demonstração de prejuízo então ele não demonstrou nenhum tipo de prejuízo então de fato não há que se falar em nenhuma nulidade próximo julgado do dia inserido no código de processo civil destaque da seguinte forma não cabe a cobrança de custos processuais complementares após homologação de pedido de desistência formulado antes da citação da parte adversa por ocasião de sua intimação para complementar as custos iniciais gente aqui a gente consegue pensar em casos concretos que o advogado se depara direto e que dá um frio na espinha quando isso aqui acontece imagina que você está propondo ação e você coloca que o valor da causa é dois mil reais aí você calcula as custas tudo certinho e coloca lá junta essas custas no valor de quinhentos reais aí chega para o juiz o que que o bonito faz ele verifica e diz olha que o valor da causa não é dois mil reais não por gentileza emende o valor da causa de acordo com tal critério e aí de acordo com esse critério o valor da causa às vezes fica exorbitante um exemplo aqui prático que eu posso dar para vocês que eu discordo completamente foi uma ação que eu propus onde requeríamos a devolução de taxas consideradas abusivas em um processo de compra e venda de imóvel e essas taxas abusivas dariam ali sei lá três mil quatro mil reais então se estava requerendo a devolução dessas taxas qual é o valor o valor é três quatro mil reais o juiz pegou e disse não o valor da causa aqui é o valor da compra e venda do imóvel então imagina aí quatrocentos mil reais aí você bota ali na ponta do lápis e vê quanto é que dá as custas as custas aí acabam dando mais do que o valor que você está requerendo você está pedindo quatro mil e aí você vai pagar mais do que isso de custas às vezes por uma decisão totalmente a técnica do juiz nesse caso concreto e que enfim cabe recurso naturalmente mas enfim o fato é que aqui vamos imaginar um caso concreto propus a ação valor da causa dois mil reais juntei quinhentos reais de custa e o juiz disse emenda com essa emenda ia para quatrocentos mil reais e as custas iam dar dez quinze mil reais e aí o cliente viu e disse não doutor por favor nem nem insista pede aí para para cancelar nessa pede a desistência dessa ação e aí a pergunta é mesmo pedindo a desistência o indivíduo precisa juntar essas custas complementares e a resposta é não gente não precisa até porque isso daí seria uma situação horrível imagina o indivíduo propôs a ação bateu na porta do judiciário juntou aquilo que ele disse que entendia correto o judiciário que nem sequer teve o trabalho ainda de citar outra parte então somente o juiz mandou-lhe de ofício emendar e ele viu não aqui não dá para mim se o entendimento do judiciário é esse eu respeito mas para mim não dá eu não tenho como pagar esse valor e não eu desisto do processo e aí mesmo assim ele vai ser penalizado tendo que pagar esse valor de custas realmente isso aqui seria o absurdo do absurdo mas como eu disse cabeça de juiz ninguém nunca sabe o que que sai então realmente dá um frio na espinha quando isso aqui acontece porque você tem ali às vezes um medo de ter uma dor de cabeça muito grande mas que bom que a decisão do STJ aqui foi a única decisão que tem alguma viabilidade prática qualquer outra decisão fora disso seria um absurdo sem tamanho que bom que o STJ foi por aí então próximo julgado do dia inserido na lei 11.101 de 2005 lei de falências destaque da seguinte forma é possível a convolação da recuperação judicial em falência após o transcurso do prazo bienal de supervisão judicial enquanto não houver decisão judicial de encerramento da recuperação vamos lá artigo 61 da lei de falências proferida a decisão prevista no artigo 58 desta lei o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até no máximo dois anos depois da recuperação judicial independentemente do eventual período de carência então veja só foi aprovado o plano de recuperação judicial existe um período no qual a recuperação judicial vai correr sob supervisão judicial qual é esse período é até dois anos até o plano de recuperação judicial pode prever um período maior do que dois anos para pagar a dívida pode pode ser três anos pode ser quatro não tem problema mas a questão é que a lei prevê que olha até dois anos vai correr sob supervisão judicial e se a empresa durante dois anos conseguiu arcar com tudo certinho então a gente tudo leva a crer que de fato é uma empresa que voltou a ser viável então realmente daqui pra frente o judiciário já não precisa manter essa supervisão mas se de fato nesses dois anos ocorrer algum descumprimento do plano de recuperação judicial haverá convolação dessa recuperação judicial em falência e aí o STJ tem jurisprudência inclusive saiu no informativo 672 do STJ julgado também da terceira turma assim como esse que a gente está analisando onde foi decidido que após o fim do prazo de dois anos o descumprimento do plano de recuperação judicial não seja a sua convolação em falência por uma inteligência aqui do artigo 61 parágrafo 1º da lei número 11.101 lei de falências que aqui diz o parágrafo 1º que a gente não leu durante o período estabelecido no capítulo desse artigo o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência então a interpretação aqui é até que literal durante o período se houver descumprimento convola a recuperação em falência após o período então não há uma convolação da recuperação em falência mas nós temos aqui uma situação específica porque veja só ao final desse período de dois anos é necessário uma decisão homologatória então na verdade na verdade pode existir essa convolação da recuperação em falência por descumprimento do plano de recuperação judicial até a decisão que encerra a recuperação essa decisão ela ocorre após o fim do prazo de dois anos se analisa se está tudo ok e aí de fato se profere essa decisão que vai encerrar a recuperação então não é automático não é assim passou dois anos acabou-se acabou a recuperação não tem que ter uma decisão judicial e aí nesse caso com crédito específico já tinha passado dois anos mas ainda estava pendente essa decisão e aí o STJ disse olha nesse caso aqui se a decisão que encerra a recuperação está pendente então de fato ainda é possível convolar essa recuperação em falência mesmo que o prazo de dois anos ainda não tenha encerrado próximo julgado do dia também inserido na lei de falências lei número 11.101 de 2005 destaque da seguinte forma não é possível convolar a recuperação judicial em falência com base em confissão da empresa recuperanda de impossibilidade de continuar adimplindo o plano aprovado e homologado sem que efetivamente tenha ocorrido o descumprimento deste aqui trata na verdade da mesma ação também julgado da terceira turma igualzinho e aqui a questão foi a seguinte a empresa dentro do prazo de dois anos ela disse olha eu não tenho condições de arcar com esse plano que realmente aconteceu isso aconteceu isso então realmente para mim está muito difícil não ter como arcar ela descumpriu o plano? não ela não descumpriu ela avisou que de fato estava com dificuldade nova e que provavelmente ela não iria conseguir adimplir e provavelmente é que ela tentou com base nisso fazer algum tipo de negociação enfim fazer algum tipo de reajuste e aí o credor disse olha está confessando que não vai adimplir com plano homologado por gentileza senhor juiz convole essa recuperação em falência pode isso não pode para que haja convolação da recuperação em falência é necessário que exista um descumprimento não basta que a empresa tenha dito que ela eventualmente não vai conseguir cumprir é preciso que exista de fato um descumprimento passamos agora ao julgado da quarta turma do STJ e o primeiro julgado foi inserido no código civil destaque da seguinte forma os encargos moratórios atinentes ao crédito subrogado devem compor a condenação da ação de regresso sob pena de enriquecimento sem causa do devedor vamos lá o que é a subrogação está lá no artigo 349 a subrogação transfere ao novo credor todos os direitos ações privilégios e garantias do primitivo em relação a dívida entre o devedor principal e os fiadores o melhor exemplo que a gente vai ter de subrogação é o exemplo da seguradora imagina aí que o Joãozinho bateu no carro do Zezinho o Zezinho tinha seguro e aí ele acionou a seguradora a seguradora consertou o carro mas depois ela pode ir buscar esse ressarcimento do prejuízo que ela teve junto ao Joãozinho que foi o culpado do acidente mas feita essa introdução vamos aqui para um caso concreto adaptado para poder entender agora o julgado especificamente a empresa A celebrou o contrato de importação de mercadoria junto à empresa B que por sua vez contratou um seguro junto à seguradora X a empresa A não cumpriu sua parte no acordo celebrado incorrendo em mora acionado o seguro a seguradora X indenizou a seguradora B e aí quando eu digo aqui que a empresa A incorreu em mora isso quer dizer que ela vai ter cargos moratórios então você pode imaginar aqui por exemplo que o contrato já trazia certinho que a partir do momento que está em mora vai incidir juros correção monetária já vai trazer todos os índices devidos de acordo com aquilo que foi celebrado entre a empresa A e B e aí a seguradora X ela já indenizou a empresa B então a empresa B já está aqui tranquila já voltou ao seu status coante em virtude da indenização que ela recebeu da seguradora a seguradora por sua vez precisa ficar no prejuízo não né ela pode cobrar os valores devidos pela empresa A é o chamado direito de regresso e aí a seguradora além do valor principal que é devido pela empresa A ela também pode cobrar aqueles juros moratórios de acordo com o que estava no contrato celebrado com a empresa B ela pode por quê? porque os encargos moratórios atinentes ao crédito que foi subrogado ele também compõe a condenação da ação de regresso então não importa se a empresa A vai pagar a empresa B ou a seguradora ela vai ter que pagar o mesmo valor se fosse diferente você estaria o que? estaria estimulando a empresa A estaria dizendo olha é melhor você atrasar porque quem vale cobrar é uma seguradora e aí esses encargos moratórios que estão no contrato eles não vão valer de nada na prática você só vai ter que pagar o principal mesmo que é aquilo que a seguradora pagou já que a seguradora provavelmente agiu aqui de forma rápida já indenizou então pagou ali basicamente o principal daquilo que era devido só que aí depois a seguradora passou imaginei anos anos e anos executando a empresa A que descumpriu a ressarcila e aí você imagina se depois de todo esse tempo essa empresa A vai pagar somente o principal não vai ter encargos moratórios de acordo com o que estava no contrato é um estímulo é um estímulo ao descumprimento então realmente isso não faz sentido portanto a empresa vai ter que pagar não só o principal mas também os encargos moratórios previstos em contrato mesmo que a seguradora próximo julgado do dia inserido no código civil destaque da seguinte forma a irresponsabilidade da imprensa ao exibir em rede nacional programa que veicule em matéria ofensiva a honra e a dignidade do cidadão e seja dano moral indenizável qual foi o caso concreto aqui gente foi o caso do tão icônico programa linha direta que era o terror de muitos quando eram crianças eu morria de medo do linha direta gente eu não sei você me conta aí no inbox no instagram no whatsapp se você também tinha medo do linha direta porque nossa senhora eu quando vi aquela quando vi a propaganda do episódio que ia passar no dia eu cheguei a me tremia quando era criança eu não assistia não eu não vou mentir que eu morria de medo daquilo ali mas de fato o linha direta deu muito trabalho para a justiça né muitas vezes a rede globo foi condenada por programas do linha direta porque realmente extrapolavam ali aquilo que era esperado de uma imprensa séria e aqui nesse caso a rede globo foi condenada em 300 mil reais por ter exibido lá em 1999 um programa que tratava ali de dois pastores evangélicos que segundo foi narrado no programa se vestiam de palhaço para abusar sexualmente de crianças e como é que isso foi feito foi feito de uma forma séria então somente repassando as informações que foram colhidas sem fazer ali um juízo de valor etc não né foi feita ao estilo linha direta então ali um teatro trazendo ali elementos que na verdade não estavam postos de uma forma séria então enfim foi criado ali todo um contexto em uma versão que não estava vinculada à realidade e esse contexto acabou meio que trazendo ali um estigma de que esses indivíduos eram culpados de se vestir de palhaço e abusar de criança inclusive esses dois jovens eles chegaram a ser presos mas posteriormente eles foram inocentados pela justiça criminal com trânsito em julgado então veja só a loucura um programa que encena de forma teatral que dois indivíduos se vestiam de palhaço pra abusar sexualmente de criança dizendo exatamente foi ele e ele e trazendo ali alegorias não foi assim uma coisa séria não foi uma coisa totalmente pautada naquilo que de fato as investigações traziam até então foi algo ali feito pra mídia e posteriormente essas pessoas são absorvidas e elas chegaram a ser presas então todo o estigma tudo que aconteceu na vida dessas pessoas por conta desse programa 300 mil foi muito pouco viu a verdade é essa confesso que eu não daria só 300 mil reais nunca eu daria pelo menos um milhãozinho aí eu acho que era devido pelo menos viu porque é grave né dessa forma que aconteceu realmente é grave e o último julgado de hoje eu vou ler somente o destaque tá não vou fazer uma explicação é obrigatória a submissão de acordo de cooperação para o desenvolvimento de novas tecnologias de sementes de milho às autoridades antitruste brasileiras ainda que firmado e executado em território estrangeiro quando as implicações concorrenciais possam impactar mercados relevantes situados no todo ou em parte no território nacional então por hoje foi isso primeiro informativo do STJ do ano de 2023 quem aí tava com saudade me conta aí quem tava com saudade eu não vou mentir eu não tava com saudade não adoro estudar informativo adoro comentar fazer podcast mas é claro que a gente gosta muito mais de não fazer nada né de de esparecer olhar pras estrelas assistir um filme e aí realmente os informativos da STJ são muito longos mas enfim mas eu realmente gosto eu realmente adoro estar aqui com vocês mas dizer que tava com saudade eu acho que é um certo exagero mas muita gente tava viu muita gente me disse que tava com saudade inclusive dos podcasts que sentia falta de ouvir eu fico muito feliz por vocês então realmente isso aumenta a minha felicidade de estar aqui gravando esse podcast junto a vocês nesse primeiro informativo do STJ do ano e que venham muito mais e que a gente continue esse projeto e muito feliz por esse feedback que a gente tá recebendo então meus amigos por hoje foi isso eu aguardo vocês no nosso próximo podcast até lá tchau tchau